Eu quero falar hoje sobre trabalho. Aquele famoso, vire pro irmão que está ao seu lado e diga, trabalho. Eu odeio isso, mas eu tô com o microfone, então eu faço. Vou falar sobre trabalho. Deixa eu fazer uma pergunta, quando você ouve falar sobre trabalho, você se empolga ou você dá um... Pô, trabalho é ruim. Como que você pensa trabalho? Por que você acha que existe o sextou? O que é o sextou, gente? A filosofia por trás do sextou é o quê? É, não trabalharei nos próximos dias. E a depressão de domingo? É o quê? Amanhã tudo começa novamente. Então a gente tem uma cultura de achar que trabalho é uma coisa ruim. Tem uma cultura de... Assim, vamos ser sinceros, por que você trabalha? Sendo muito verdadeiro. Você trabalha para ganhar dinheiro e sustentar. Ou alguém, tipo assim, não, nem que fosse de graça, eu estaria no emprego que eu estou hoje, nem que eu não recebesse um real, porque Deus me chamou para o trabalho e isso eu farei. Alguém? Tem alguém aqui? Sim? Não? Então todo mundo trabalha porque tem uma recompensa nesse trabalho. E eu queria te fazer mais uma pergunta. Qual é o trabalho dos seus sonhos? Já viu? Facebook tinha muito isso, né? Na época do Facebook, para quem usa ainda, sai de lá, né? É, mas já deu, há um tempo já. É, Facebook tinha muito isso, uns vídeos de trabalho lá no Caribe e que o teu trabalho era ficar sentado numa cadeira de praia para testar a cadeira todos os dias. E eles pagavam tudo para você e você ganhava muito bem só para ficar sentado bebendo água de coco para testar a cadeira. Lembra de um negócio desse? E a gente ficava, quem me dera um trabalho desse. Qual seria o trabalho dos seus sonhos? Pensa aí, pensa de verdade. Esquece o dinheiro. O trabalho dos seus sonhos é o que você gosta muito de fazer. Imagina se você ainda conseguisse ganhar dinheiro com isso. O que você gosta de fazer? O que é um negócio que você, cara, isso aqui é muito legal. Imagina eu ganhar dinheiro fazendo isso. Seria muito legal. Dormir, por exemplo. Imagina, meu trabalho foi dormir e ia ganhar muito dinheiro dormindo. Faz sentido para algumas pessoas. Água com gás. Se eu arrotar é culpa de quem me deu água. É, não, tá bom. Então, por que eu estou começando a falar de trabalho? Porque Deus nos deu um trabalho. A partir do momento que nós somos cristãos, temos o Espírito Santo. Isso aqui está me incomodando que eu não vejo o Renan, mano. Está na... Né? Vai ter com a formiga também, né? Que você viu e não ajeitou. Pô. Então, Deus chamou a gente para um trabalho. Deus chamou a gente para servir em algo muito específico. E o melhor de tudo é que é o trabalho mais prazeroso que tem e com a maior recompensa. Com o salário mais alto. E é um trabalho. É um serviço. Quantos de nós somos sacerdotes? Todos nós. Existe um serviço sacerdotal que se chama louvar a Deus. Sacrifício de louvor. É um serviço que tem que ser realizado pela igreja. Não é opcional. Você não tem direito de escolha. Tá bom? Você tem que fazer. Mas e a minha liberdade? Não existe. Você é obrigado a fazer. Imagina se você vai para o seu trabalho. Vinão. Cadê Vinão? Não estou mais vendo Vinão. Deve estar com a Marina em algum lugar. Imagina Vinão, que é diretor de uma escola. Chega lá, sentar e fala assim. Hoje, estou com preguiça. Não vou resolver os problemas que eu tenho que fazer. Não vou dar aula que eu tenho que dar. Ele pode fazer isso? Não. Porque às vezes a gente chega no culto e a gente acha que a gente pode fazer isso. E não louvar a Deus como Ele merece. Porque nós estamos assim e assim ao assado. É um serviço que precisa ser feito. É meio pesado tratar louvor como um serviço. Porque louvor é algo prazeroso. Mas Ele também é um serviço. Que precisa ser feito. Nós devemos a Ele louvor. Amém? Então vamos lá. Uma diferença rápida sobre a diferença da palavra adoração e louvor. Adoração é uma resposta a uma revelação que nós temos. Não tem a ver com música. Mas pode ser através da música também. O que é adoração? Eu conheço Deus e respondo aquilo que eu conheço. Então algo bem prático do dia a dia. Eu estou sentindo muita necessidade de algo na minha vida. Minha vida está cheia de necessidades. E eu me deparo com um Senhor que é um bom pastor. Ele é suficiente. Por isso nada tenho falta. E quando eu me deparo com essa realidade. Eu... Uau! Esse uau é adoração. Eu sei que pessoas precisam ser ajudadas. Eu sei que Jansen adora os missionários que a gente falou aqui. São dignos de receberem uma ajuda. E a gente sabe que a Bíblia fala pra gente ajudar essas pessoas. Quando eu entendo isso e eu faço algo. Esse gesto é adoração. Então você dar uma oferta pra eles é um gesto de adoração. Pode também ser na música. Quando a gente está cantando, sei lá. Ele é a glória. Ele é a glória. Ele é a glória. E você tem um encontro em alguma porção com a glória dele. E você devolve isso em forma de canção. Isso é adoração. Não é sobre o que eu estou falando. Estou falando sobre louvor. O que é louvor? É uma das formas de se adorar. E que forma é essa? Uma forma que necessita de expressão física. Não existe louvor assim. A ele é a glória. A ele é a glória. Não existe louvor assim. Não existe. Está errado. E quem define como ele deve ser louvado. Não é você. Não é o seu humor do dia. Quem define como Deus deve ser louvado. Não é o seu temperamento. Não, Fábio. É porque eu sou mais fleumático. Eu não sou uma pessoa lá muito animada. Eu sou meio envergonhado. E Deus entende. Então, não entende. Está bom? Ele te criou. Sabendo como você era. Você está ligado que Deus sabe como é que você é, né? Que no caso foi ele mesmo que fez. Desse jeito. E ele pediu para você louvar. Então, você precisa louvar. Não como você quer. Não como você está disposto. Mas como ele quer. Porque ele quer. Do jeito que ele quer. Amém? E fazer isso é um prazer. Por que devemos louvar a Deus? Salmo 145, versículo 3. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Por que devemos louvar a Ele? Porque Ele é digno. Digno significa merecedor. Ele merece louvor. E esse é um motivo único. Você não precisa que eu te convença com mais nenhum argumento. A gente poderia usar que Deus, nós louvamos a Deus porque Ele cuida de nós. Sim ou não? Nós podemos louvar a Deus porque Ele nos recompensa. Sim ou não? A gente pode adorar a Deus porque Ele nos ama. Nós podemos adorar a Deus porque Ele criou todas as coisas. Mas acima de tudo, nós louvamos a Deus porque Ele merece. E o merecimento dEle está acima da tua condição de hoje. O seu merecimento está acima da sua personalidade. O merecimento dEle está acima do seu humor, da sua vergonha de dançar, por exemplo. Qual foi a última vez que você dançou para Deus? De verdade. Algumas pessoas dançam toda hora, né? Cadê a Nath? A Nath está ali. Qual foi a última vez que você não dançou? Mas para alguns essa pergunta, o cara vai ter que puxar na infância. Ele é digno. Mas é que eu não gosto. O problema é teu. Porque Ele merece. É por Ele, não é por você. Amém? Aleluia. Então vamos seguir. Quando devemos louvar a Ele? Hebreus 13, versículo 15 diz. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente. a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o Seu nome. Quando a gente tem que louvar a Deus? Continuamente. Sempre. Sem parar. A nossa vida tem que ser uma vida de louvor a Ele. E qual o momento? Você só pode louvar a Deus aqui nesse ambiente coletivo? Não. Você deve fazer isso quando você arruma a tua casa. Você deve fazer isso em vários momentos da vida. Mas, cara, eu duvido muito, muito, mas muito, que se você não consegue louvar em um ambiente coletivo, eu duvido muito que você consiga fazer isso sozinho. Porque um ambiente coletivo te empurra. A batida da bateria te empurra. Sim ou não? Os instrumentos, quando se empolgam, te empurram. E existem técnicas na música que te fazem se empolgar com isso. E pra isso serve a música. Pra te empurrar. O ícara, quando faz um pica-pau na guitarra, né? Que eu sempre te peço pra fazer, não peço? Pessoal nem sabe. Mas isso anima as pessoas. E nosso papel é isso. É tipo, vamos gerar um som que faça as pessoas verem Jesus e se empolgarem por Ele. E aí o bumbo fica tum, 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 tum. Você sabia que tem estudos que dizem que a gente se empolga com a batida do eletrônico? Porque ela é comparada à batida do nosso coração? Tem todo um... Você pode usar isso pra manipular pessoas? Como é, por exemplo, um... Você ir numa rave, por exemplo. Tudo é preparado pra você ficar louco. É a batida que pulsa junto. Cara, a música é poderosíssima. Poderosíssima. Tudo isso pra que a gente consiga, coletivamente, dar isso a Ele. Se você não consegue fazer isso nesse ambiente, acho muito difícil que sozinho, na sua casa, com sua voz desafinada, você consiga fazer. Duvido muito. Outro motivo que a gente deve louvar a Ele. Salmo 34, versículo 1 diz, louvarei ao Senhor. Quando que nós temos que louvar a Ele? Em todo tempo. E o seu louvor estará continuamente em meus lábios. Quando você tem que louvar? Sempre. Continuamente. O tempo todo. Esse é um estilo de vida. De alguém que louva a Ele o tempo inteiro. Sem parar. Independente se você perdeu o emprego ou se você ganhou uma casa própria. Você tem motivo pra louvar do mesmo jeito. Triste ou feliz? Com depressão ou sem depressão? Tendo perdido o seu parente ou tendo o teu filho nascido? Você tem motivo pra adorar. Porque não é por causa de você. Mas é por causa da dignidade daquele que criou todas as coisas. Amém? E como louvar a Ele? E aí, vocês já sabem. Meu versículo favorito da Bíblia. Salmo 150, versículo 2. Esse coloca ali porque eu gosto dele. Minhas duas passagens favoritas da Bíblia. Uma está escrita lá. E a outra aqui agora. Louvai por seus atos poderosos. Louvai segundo a excelência da sua grandeza. Em algumas versões, louvai segundo a imensidão da sua grandeza. Pare e pensa sobre isso. Imagina quanto Deus é grande. A Bíblia fala que toda água que existe no universo cabe na concha da mão. Não é que é o tamanho da mão. Faz assim com a mão. Faz assim, ó. Mão esticada. Agora faz assim. Olha lá no meio. Ali é a concha. É ali que cabe. Toda água do universo. E nós temos que louvar ele na mesma medida da grandeza dele. Agora já era para a cadeira ter voado para o teto. E eu estar rolando e babando aqui. É possível a gente chegar a esse nível? Sim ou não? Não. Qual é o nosso papel? Morrer. Toda reunião. Eu preguei isso 4.672 vezes nos últimos tempos. Porque eu não sentia de sair dessa palavra. Preguei isso lá na tua igreja? Não preguei? Sabia. Eu acabava o culto. Não sei se já repararam de lado. Dá para ver melhor. Eu sou obeso. Eu acabava o culto. Já viu aquela respiração que tu houve barulho? Porque eu tinha que pular depois, né? É para dar tudo. É para não deixar uma gota de força em você. E a Bíblia diz que se você fizer isso, ele vai fazer o quê? Ele vai renovar suas forças. No dia que você estiver muito fraco, sabe o que você faz? Gasta a última gota louvando a ele. Com tudo. Até ficar rouco. Até ficar com dor de barriga. Dor de coluna. E ter que ligar para o médico depois de dor flex. Meia de pirona. Mas deixa tudo. Porque a Bíblia diz que suas forças vão ser renovadas. Quando você dá tudo teu para ele. Ele dá o dele para você também. Amém? Como se louva? Segundo a imensidão da grandeza. Tenho isso na sua mente toda vez que você entrar num ambiente de louvor e adoração. Lembre-se dessa passagem e faça ela te impulsionar. Segundo a imensidão da grandeza dele. Meu Deus. Abre o Google Maps. Sei lá. Abre alguma coisa que te faça lembrar o quanto ele é grande. A Bíblia fala que ele mede o universo com palmos. Que isso, gente? Segundo a imensidão da grandeza. Amém? Jó 38. 4 ao 7 diz. Onde estava tu? Deus falando para Jó. Quando lançava os fundamentos da terra. Conta-me se tens entendimento. Se tens entendimento. Quem lhe fixou a medida? Se é que sabes. Quem a mediu com o cordel? Onde estão fundados os alicerces? Ou quem lhe assentou a pedra fundamental? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas. A estrela canta. E você fica com cara de nada na hora da música. A estrela canta. E você fica assim. Você não consegue bater uma palma. Eu tenho um ódio. De você. Eu reparo, gente. Não é que eu queira. Mas eu reparo. Porque... Ah! Dança para o meu Deus. Que ele é digno. Não está dando um soco no peito. Dança para ele. Seu indigno. Cara, não bate palma. Aí complica. Quando as estrelas da manhã cantavam juntas. E todos os filhos de Deus gritavam de júbilo. Ah! A gente tem que sair daqui rouco. A gente tem que sair daqui. Ou grita com palato alto. Oh! Janeiro. Fevereiro, né? Pronto. Hã? Isso aí. Grite com técnica. Mais grites. Se você não tem técnica. Grita assim mesmo. E depois você aprende como era com técnica. O cara não grita mais não. Porque eu não tenho técnica ainda. Eu não vou gritar para Deus. Primeira crônica. As três oito. Diz. Dance. E cante. Com todo o vigor. Como louvar a Deus? Dançando e cantando com todo o vigor. Fábio, mas eu estou duro. O problema é seu. Eu não sei dançar. Eu sou assim. O problema é seu. Ele te criou assim. E ele quer que você pague mico para ele. Se ele não quisesse, ele te faria um dançarino. Se ele não te fez, ele quer que você pague mico. Porque não tem um adendo ali. Cante e dança com todo o vigor. A não ser que eu não tenha te dado uma boa voz. E não tenha te dado uma lemolência. Ou seja, quem é duro para dançar, é paciência. Então assim, sofre. Sofre o dano. Dança. Pague mico para ele. Ele é digno do seu mico. Ele é digno de você parecer um desequilibrado. Fábio, mas eu não estou sentindo nada. Mas a gente não leu nenhuma passagem que fala sobre sentir. É sobre crer. Sobre quem ele é. É sobre crer na dignidade dele. E por isso eu faço o que eu faço. Mas eu não estou sentindo nada. Tá, mas nem precisa. Sentir é até mais gostoso. Não é? Quem sente vontade de fazer, é muito mais legal. Mas quando não sente, tem que fazer do mesmo jeito. Porque é um trabalho. É um serviço que precisa ser feito. É um tributo que precisa ser pago. Aleluia. Segunda Samuel 6, 14. E Davi dançava com todas as suas forças. Tá aí o padrão. Toda a força. Tudo. Deus ama ver a gente lutando desajeitadamente contra a gente mesmo para poder cumprir isso. Desajeitado porque um dia você não está afim. Desajeitado porque se você dançar, você vai pagar mico. Mas quando você libera isso a si mesmo, isso tem muito valor para Deus. Tipo, olha o que essa pessoa está fazendo por mim. E eu sei que por dentro ela está cheia de vergonha. Eu sei que por dentro ela está triste. Eu sei o que aconteceu na vida dela. Eu sei o que aconteceu hoje com ela. E ela está fazendo a si mesmo. Você acha que isso não alegra o coração de um pai? Agora, eu acho algo muito interessante. Vocês sabiam que não existe nenhuma doutrina bíblica mencionada com mais frequência na Bíblia do que louvor? A doutrina bíblica mais ensinada nas Escrituras, mais falada nas Escrituras é louvor. Olha isso aqui que legal. Bota aí. Eu fiz slide, gente. Eu mesmo que fiz. Mentira, foi Débora. Olha que interessante isso. O louvor é a doutrina bíblica mais ensinada. Eu estou querendo dizer com isso que as outras coisas não têm importância, gente? Não. Só estou dizendo que normalmente a gente vai achar que tudo que estava escrito ali era mais importante do que louvor. E agora vocês vão ficar impressionados. Eu não sei onde que ficar, que eu vou ficar na frente das pessoas de qualquer jeito. Vou ficar para cá. Justificação é um assunto importante da doutrina cristã? Sim ou não? Fala 70 vezes. 70 é bastante. Ações de graças, fala 135. Santificação, 72 vezes. Cântico, 287. Olha que incrível. Batismo. Gente, justificação, santificação, batismo. Batismo fala na Bíblia 80 vezes. Regozijar-se, 288. Você acha que Deus dá alguma importância para louvar dele? Meu Deus, olha isso. Arrependimento. 110 vezes. Doutrinas básicas cristãs. Justificação, santificação, batismo. Arrependimento, 110. Tocar instrumento, 317. Ah, então não preciso me arrepender. Vou só aprender a tocar guitarra e... E tá bom. Eu não preciso fazer adendo disso, né, gente? Beleza, né? Ok. Segunda vinda de Jesus. Aí, Rosana. É importante ou não é? Olha. Justificação, 70. Santificação, 72. Batismo, 80. Arrependimento, 110. Segunda vinda, 318. É muito importante. Mas louvou falar 340. Tem mais vezes a Bia falando sobre louvor do que a segunda vinda. Eu não tô querendo diminuir a segunda vinda, não tô querendo diminuir as coisas. Eu só tô querendo mostrar pra gente o quanto a gente vê só com uma musiquinha do começo do culto. E não é. É um serviço que Deus ama. E tem mais alguns dados, que eu já tava esquecendo, por isso que eu voltei. Mas tem mais alguns. A palavra adorar ou adoração fala 228 vezes. Dança é citada 26 vezes. Ordem de brado. Não é brado, é ordem. É onde o dar brado, gritar, é ordenado 65 vezes. Cantar, 287 vezes. Alegria é ordenada 288 vezes. E música é mencionada na Bíblia 800 vezes. Entende que não é um negócio de brincadeira, de só... É o começo do culto, que é prepara pra parte mais importante que é a pregação. Isso não existe. Isso é muito importante. A música é levada muito a sério por Deus. O louvor é algo que é levado muito a sério. Você erguer sua mão e cantar, mesmo que você não esteja pensando em nada na hora. Você esteja pensando no bobó de camarão. Mas quando você ergue sua mão e você canta santo, santo, santo. Isso tem muito valor. Então, mesmo quando você não tiver afim de nada naquele dia. Porque existem esses dias. Faça assim mesmo. Talvez você é o cara que não vai quebrar o recorde de corrida. Mas, ao menos, você vai bater palma, gritar, cantar, levantar as suas mãos. Amém? Amém. E nas escrituras a gente encontra várias aplicações da palavra... Várias aplicações, o verbo louvar. Louvor. Tem escrito na Bíblia muitas vezes. A gente já viu ali quantas que eu não lembro. Mas as raízes etimológicas são diferentes. Tudo é traduzido como louvor, mas existem palavras no hebraico diferentes, diferentes formas de louvar. Que todas elas foram traduzidas com a mesma palavra louvor. Então, quando a gente ouve louvor, louvor significa elogio. Beleza? E aí a gente pensa, louvor é, sei lá, cantar, levantar a mão, bater palma, sei lá. Então, toda vez que a Bíblia fala louvor, é isso que ele está querendo dizer. Não, não é. Existem sete significados diferentes, que todos foram traduzidos como louvor. Mas que em cada um desses significados você vê algo poderoso. Uma forma diferente de louvar a Deus. E é para a gente escolher qual a gente quer? Não. É para fazer aquilo que ele quer. O que o ambiente está pedindo para fazer? Qual desses sete tipos de louvor o ambiente está preparado para acontecer? Eu tenho certeza que não é nenhum. Não vai ser um oitavo. É um dos sete. Você não é do meu jeito. É sentado aqui e só. Não é. Fazendo a unha na hora da reunião. Também não é. Então, vamos lá. Vem essas sete palavras. Algumas eu vou passar mais rápido, porque não é um estudo, é uma pregação. Mas vamos lá. Gente, meu hebraico está enferrujado, tá? Não fala hebraico há 35 anos. Mais ou menos. Que eu não falo hebraico. Então, perdoe o sotaque. O sotaque do meu hebraico é mais para a região sul ali da Galiléia. Então, vocês podem estranhar um pouco o meu sotaque. Eu perguntei para o Aldair. Eu tive esse trabalho. E aí, eu tive que pagar o mico. Ele falou isso também. Manda um áudio. Isso tem meses atrás. Manda um áudio falando dos sete. Do jeito que você acha que é. E eu tive que fazer isso, gente. Para você ver como é que eu sou humilhado também. Mas os humilhados serão exaltados. Ele me fez fazer isso. Touda. Não estou brincando. Deve ter alguma coisa assim. Mas eu vou a portuguesar, tá bom, gente? Para não pagar tanto mico. Touda. Vamos de Touda. Uma das formas que, uma das vezes que é traduzida como louvor, é Touda. E o que quer dizer Touda? Sacrifício de ações de graças. Oi? É, eu esqueço. Sacrifício de ações de graças. Louvor de gratidão. Isso é um dos tipos de louvor que existe na Bíblia. Isso é uma das sete formas que você deve louvar ele. Com ações de graças. Em Touda existe esse movimento que você sabe que você faz. Só porque você aprendeu o que todo mundo fazendo. Mas você nem sabia que estava até na Bíblia escrito isso. Então, Touda é levantar as mãos. Levanta aí. Em forma de concha. É isso aqui. Vocês fazem isso ou não fazem, gente? Então, vocês estão fazendo Touda? Não estou nem sabendo. Isso é Touda. Isso é bíblico. Entendeu? Isso aqui é bíblico. É o sacrifício de gratidão. Gratidão é o ponto central de Touda. É quando nos animamos e nos alegramos naquilo que a Palavra de Deus garante. Mesmo que ainda não tenha acontecido. Em Touda é ações de graças por aquilo que Ele fez e pelas promessas dEle. Por aquilo que a gente sabe que Ele vai fazer. Isso é um tipo de louvor. Amém? Salmo 50, versículo 23 diz. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me e eu mostrarei a salvação de Deus. Então, quem oferece esse tipo de louvor, honra a Ele. Amém? Vamos para a outra. Yada. Louvor de reverência e rendição. Também é um sinal de mãos levantadas, só que é como se fosse, vê se ela não levantou a mão assim. É como se fosse uma criança pedindo colo para o pai. Isso aqui é Yada. E aí o pai pega no colo. É essa reverência. É um tipo de louvor de reverência. A raiz dessa palavra, além de reverência e de Deus pegar a gente no colo, também pode ser aplicada quando a gente faz um outro movimento que a gente faz muito aqui na comunidade. Que tem a ver com Yada. Que é como se a gente estivesse atirando uma pedra ou lançando uma flecha. Sim ou não? Então, está na Bíblia. É um tipo de louvor. Então, ah não, esse negócio de ficar botando a mão assim eu não gosto não. Então, mas é que está na Bíblia, então você tem que fazer. Entendeu? Pode não gostar. Pode fazer sem gostar. Tá bom? Mas tem que fazer. A outra palavra é zamar. Louvor, é zamar, louvar com instrumentos. Produzir melodias. Então, primeiramente aos músicos. Músico, não é para você somente aprender a fazer as notas e achar que você vai tocar no louvor. Precisa muito mais do que isso. Os músicos precisam ser habilidosos nos seus instrumentos o suficiente para responder a algo que Deus está fazendo no ambiente. Então, se Deus está pedindo um ambiente de reverência, o ícaro tem que saber tocar aqui sensivelmente algo que dê reverência, que gere isso em nós. Que é diferente do que ele tocaria se fosse um som de alegria. O músico, ele precisa ter essa sensibilidade do ambiente. Qualquer músico, todos os músicos. Então, é algo que é muito importante. Ser músicos proféticos tem a ver também com zamar. Ah, Fábio, mas eu não canto, eu não sou músico. Então, mas você consegue cantar, mesmo que desafinado. Deus não falou, cantem para mim os afinados. Os afinados calem a boca porque vocês cantam mal. Fala isso? Não. Então, se você é desafinado, você tem que cantar tanto quanto o outro. A diferença é que um vai cantar no microfone e o outro, Deus me livre nunca, vai fazer isso. Mas você tem que cantar. Você tem que liberar canções para ele. Você precisa compor. Cada um de vocês precisa compor para Deus. Como você vai compor? Você precisa pegar um violão? Você precisa pegar um... Não. Você pode da tua forma desafinada que não entende nada de música. Cantar olá músicas para Deus. Deus, tu és bom. Deus, obrigado. Porque hoje você me deu um livramento naquele ônibus. Você cuida de mim. É o quê? As crianças. As crianças. Manu. Qualquer coisa, vocês têm aula com Manu. De Laís e Arthur. Que ela está desenvolvendo esse dom tremendamente. De criar um tifonal. A menina já vai começar a cantar na sala de oração. De tanto refrão que ela vai criando. Você precisa fazer isso. Independente se você canta ou não. Por quê? Porque isso é uma das formas. Produzir melodias. É uma das formas de louvar a Ele. Salmo 147, versículo 7 diz. Cantai ao Senhor com ações de graças. Cantai louvores ao nosso Deus com harpa. Salmo 144, versículo 9 diz. Ó Deus, cantarei a ti um cântico novo. Com a harpa de dez cordas, eu te cantarei louvores. Música é algo poderoso e é uma das formas de louvar a Deus. Amém? Barak, saudação. Barak significa ajoelhar-se com o intuito de bem dizer. De saudar. Já viu quando um... Em filmes que a gente assiste, que o rei entra e todo mundo se prostra? É isso. É um tipo de louvor. Você vê que até esse, que é mais contido, que não é correr, ele tem uma expressão corporal. Ajoelhar-se. Se prostrar com reverência a alguém que é digno disso. Barak. E eu deixei, por fim, os que eu gosto. Porque eu que estou pregando e eu que organizo a ordem. Então, eu quis deixar esses três por último. Porque eles são bem legais. Shabak. Repita comigo. Shabak. Shabak. Bom. Boa, garoto. O que é Shabak? Grito de louvor. Aleluia. A raiz dessa palavra fala sobre dirigir-se a alguém em alto som. Triunfar. Fazer barulho. Isso é um tipo de louvor. Então, não é porque é oba-oba. Lógico, as pessoas podem pegar isso para poder ficar. Não vou cantar música, tá? Mas, para um lado, para o outro e não sei o quê. A pessoa pode fazer isso e ser só em um ambiente de. Só para ir legal. Jovem. Jovem gosta. Jovem gosta muito de dançar. Se fizer figurinha. Já tem da Dani? Vou amaldiçoar, hein? Maldição de pastor pega, hein? Então, vamos voltando. Shabak é um grito de júbilo. Shabak é realmente gritar para ele. E isso pode ser feito com entendimento ou sem. Entenda, preste atenção em mim. Não é que isso é feito com emoção ou sem. Ela é feita com entendimento do que está se fazendo ou não. Você pode não estar sentindo nada, mas você grita por um entendimento de que ele é digno. E você entendendo que é isso que está acontecendo no ambiente. Fala a verdade. Você já viu um ambiente que está todo mundo pulando, por exemplo? Todo mundo pulando. E você vê que não é um negócio de bobo alegre. É um negócio que Deus está fazendo e está todo mundo pulando. Beleza? E aí você fica parado pensando. Eu queria sentir o que essas pessoas estão sentindo para eu pular. Sim ou não, gente? Isso não já aconteceu? Todo mundo caindo. É lógico que isso não vai se jogar, né? Mas tipo assim, está todo mundo sendo tocado por Deus a ponto de cair. E aí você não se envolve com a reunião até que Deus pegue e faça um negócio em você para você. E aí você vai se amoldando ao que está acontecendo com os outros. E você fica esperando Deus fazer a mesma coisa em mim. Mas, na verdade, louvor é algo que parte da gente. De uma revelação que nós temos da dignidade dele. Então, Shabak é gritar, é fazer barulho. Salmo 63, versículo 3 diz. Meus lábios te louvarão, pois teu amor é melhor do que a vida. Quantas vezes a gente já ouviu essa passagem? Várias. Louvarão aí é Shabak. Os meus lábios gritarão de louvor, pois o teu amor é melhor do que a vida. É outra coisa. É outro sentido. Saber a palavra original nisso aqui, te dá outro sentido para a forma que você louva. Lá em Salmo 117, versículo 1. Louvai ao Senhor todas as nações. Gritem de louvor todos os povos. Não é só louvar, no sentido de erguer tua mão aqui. Aqui é louvar de grito. Qual foi a última vez que você gritou para ele? Mesmo. Saiu rouco de uma reunião. Porque ele foi... Você entendeu a dignidade dele. Você gritou até a última corda vocal. Então, vamos lá. Terrilar. Esse aqui, pessoal que gosta. Isso aí, o pessoal da sala de oração é apaixonado. Terrilar é um cântico espontâneo. Você sabe que cântico espontâneo não é que está na moda agora, né? Na verdade, ele está na moda há um tempão, lá desde a Bíblia. Está tão na moda que Deus mesmo falou que iria ser louvado assim. E ele falou bastante que iria ser louvado assim. É uma canção que qualquer um também pode fazer. Você não precisa ser um cantor para poder liberar uma canção espontânea. É uma canção que está no teu espírito. E a letra pode até ser mesmo um cântico em línguas. E isso é também considerado o terrilar. Lá em Salmo 40, versículo 3, diz. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino, terrilar, um hino ao nosso Deus. E muitos verão isso, isso o quê? Esse louvor, esse tipo de louvor saindo dos nossos lábios. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Cântico espontâneo tem o poder de fazer as pessoas verem, temerem e confiarem em Deus. Não é só para preencher turno quando você não sabe o que cantar. É algo que é poderosíssimo. Deus ama quando a gente improvisa nossas canções para Ele. Pratique isso, sério. Coloque a melodia no seu amor por Deus. Lá em Salmo 22, versículo 3, diz. Contudo, tu és santo, tu que habita entre os louvores. Que tipo de louvor aqui? Terrilar. Tu és santo, tu que habita entre os cânticos espontâneos da igreja. Olha que demais. Deus é entronizado quando esse tipo de louvor é entoado. Olha que interessante também lá em Isaías 43, do 19 ao 21. Eu faço uma coisa nova. Diga, coisa nova. Que já está para acontecer. Não percebeis isso ainda? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão. Os chacais e o avestruzes. Porque porei água no deserto e rios no ermo. Para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Povo que formei para mim. Para que proclamasse o meu terrilar. O que está querendo dizer aqui? Que toda vez que algo novo acontece. Deus dá um novo terrilar para a igreja. Um cântico espontâneo é liberado. Toda vez que algo novo acontece. Agora há pouco o Luciano estava cantando sobre isso. Nos faça ouvir um novo som. Nós queremos ouvir esse som. Cântico novo é a mesma coisa do que cantar uma palavra procedente. Cântico novo é mais do que um cântico, do que música. Cântico novo é a palavra que Deus está liberando para agora. É a palavra procedente para o momento. Qual é o cântico de agora? O que Deus está cantando sobre a igreja agora? O que Deus está cantando sobre a nossa comunidade nesse tempo? E daqui seis meses? O que Ele vai estar cantando sobre a comunidade? É a mesma coisa? Ele mudou? Ele está avançando no nosso entendimento? Ele ainda está nesse ponto até que a gente amadureça? Entender? Ele está liberando essa canção. E nós precisamos devolver isso como uma canção espontânea. Um cântico novo a Ele. Amém? Você pode perceber que para cada estação de Deus, bem, para cada marco de uma estação, você vai perceber que tem músicas que marcam esse período. Pode pegar, todos os avivamentos tem músicas que marcaram aquele avivamento. Todo grande mover de Deus tem músicas que marcaram aquele mover. Salmo 62, versículo 2 diz, cantai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor terrilá. Terrilá não é um louvor opcional, você precisa fazer. Cantai, fazei. Eu esqueci como é que fala isso no português, como é que é? Cantai, fazei. É uma... Imperativo, isso. É uma ordem. Você tem que fazer. Cantai louvor terrilá. Você precisa cantar. Você tem que cantar a canção espontânea da Ele. Não precisa esperar até que o Espírito comece a cantar a canção dentro de você. Comece você mesmo a cantar. Canta daquilo que você está passando. Não precisa rimar, tá? Porque é só para você mesmo. Então, ah, não sei rimar, mas não sei rimar, tá bom? Só canta aquilo que está no teu coração para Ele. Salmo 34, versículo 1. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Seu terrilá estará sempre nos meus lábios. Sempre nos nossos lábios. Precisão ter cânticos espontâneos. Olha que coisa louca. Você saber o significado real de cada palavra louvor. Como muda o sentido. Como Ele quer que nós cantemos espontaneamente para Ele. A todo o tempo. Efésios 5, 18 e 19 diz. E não vos embriaguei com vinho, que leva a devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Como que enche o Espírito? Falando entre vós com salmos. O que são salmos? Salmos. Hinos. O que são hinos? Hinos. Salmos são salmos. Está na Bíblia. Salmos. Abriu. Provérbio. Salmos. Provérbio. Não é? Salmos. O que são hinos? Músicas já compostas. Beleza? E cânticos espirituais. Cânticos espirituais é ter lá. Cantando e louvando ao Senhor no coração. Então como a gente se enche do Espírito? Cantando a Bíblia. Cantando músicas conhecidas. E cantando canções espontâneas. Amém? Então beleza. Tem até um livro, que eu não lembro agora qual livro, que fala sobre Policarpo, né? Um dos pais da igreja primitiva. E ele conta que os mártires iam para arenas. E aí tinha leões, tinha... O cara estava pronto para morrer. E a arena lotada. E eles eram jogados ali naquele lugar. E aí ele fala que aquelas pessoas, aqueles mártires, o que eles faziam naquele momento da morte deles eram cantar louvores terrilá. A última coisa que eles faziam, sendo jogados aos leões, eram cantar cânticos espontâneos a Deus. E por último. Halal. Eu gosto desse também. Agir como... Não sou eu que peguei. Isso aqui está na Bíblia, tá? O original, você pode conferir lá. Que eu não inventei não. Agir como um louco. Explosão de entusiasmo. Se fazer de bobo. Está escrito lá. Pode lá ver. É muito louco isso. Isso é uma forma que ele quer que a gente louve a ele. Se fazendo de bobo. Você acha que as danças que Davi fazia, ele estava se fazendo de quê? De bobo. Explosão de entusiasmo. Agir como um louco. A palavra halal vem de aleluia, né? É a raiz de aleluia. E essa palavra vem de exultar, celebrar e delirar. Olha que louco isso. Delirar por Deus. Essa expressão, agora, é o que mais me choca. Aí você pensa assim. Pense só em mim. Esquece a banda. Vem pra mim. Pense comigo. Existem umas formas mais brandas de louvar. Tipo, se ajoelhar. Existe cântico espontâneo. Existem várias formas. E tem essas mais pesadas que eu coloquei pro final. Sabe por que eu coloquei essa por último? É só pro culto acabar animado? Não, sabe por quê? Pasmem. Quando eu soube isso, eu fiquei chocado. Halal. É a palavra mais traduzida como louvor na Bíblia. A grande maioria, talvez 80, 90% das vezes que a Bíblia fala a palavra louvor. Ele tá falando pra gente liberar esse tipo de louvor aqui. Não é, não é, ah não. Tem dias que aí Deus vai chegar até esse nível de louvar. Não, não. Esse é o normal. Esse é a maioria que tá na Bíblia. É pra ser desse jeito. As outras é que é de vez em quando. É muito legal isso, gente. É muito bacana. É a expressão mais comum. Lá em Salmo 35, 18 diz. Então te darei graças na grande assembleia. Pensa, esse não é um louvor pra ser um louvor privado. Não é pra você fazer isso só no teu quarto. E ficar girando que nem um maluco. Não. Ó, Salmo 35, 18. Então te darei graças na grande assembleia. E te louvarei. Halal entre grande multidão. É um jeito de você adorar. De você louvar a Deus publicamente. Uma outra. Salmo 107, versículo 32. Exaltem-no na assembleia do povo. E louvem desse jeito. Louve como um louco. Tem uma explosão de entusiasmo. Sabe aonde? Na assembleia dos anciãos. É muito doido isso, cara. Falou assim, não. Perto dos anciãos você pega leve. Tem a respeito aos anciãos. E faz a barata. Não. Então, na assembleia dos anciãos. Aleluia. Halal é um louvor apaixonado. E a coisa muito interessante é pensar que Salmo 150, o final de Salmos. Ele fala, louvem todos os povos. Louvem isso. A gente vai ler isso aqui. E todos esses louvem que eu vou ler agora. É Halal. Todos eles. O final. Você pega Salmo 150, do 1 ao 6. Que é quando acaba o Salmos. Tudo isso é Halal. Halal. Então, eu vou mudar a palavra louvai. Por essas palavras que eu coloquei. Olha que legal que fica. Aleluia. Haja como um louco no seu santuário. Tenha uma explosão de entusiasmo no firmamento. Na obra do seu poder. Se faça de bobo por seus atos poderosos. Haja como um louco quando você ver a excelência da grandeza de Deus. Tenha uma explosão de entusiasmo ao som da trombeta. Se faça de bobo quando os instrumentos tocarem os altérios e arpas. Louvem a Deus. Haja como um louco com danças em tamborins. Tenha uma explosão de entusiasmo com os instrumentos de corda e com as flautas. Se faça de bobo com símbolos sonoros. Haja como um louco com símbolos retumbantes. Todo ser que respira. Haja como um louco diante de Deus. É isso que significa Halal. Esse é o louvor comum da igreja. Esse é o louvor mais comum que a igreja precisa prestar. Que não só hoje. Mas cada vez que a gente se reunir. Tenha Halal na sua mente. É o louvor mais comum. Tenha Halal.